Olá, queridos alunos do segundo ano da Escola Nibão César. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma colagem com formas geométricas para homenagear um personagem muito querido do nosso, o professor Corujão da Escola da Inteligência da Floresta Viva. Para isso, nós vamos fazer uma colagem da seguinte forma. Vamos precisar de dois círculos grandes. 15 triângulos pequenos, 3 triângulos grandes. Vocês podem recortar de revistas essas formas. Vocês podem fazer na folha do caderno, recortar e pintar da cor que você quiser. Depois você vai montar da seguinte forma. Primeiro, você vai colocar os olhos, os triângulos maiores, na orelha e no bico. Depois você vai fazer 3 camadas com o corpo dele, com triângulos pequenos. 4 triângulos em cada camada. A última camada, que é a cauda do senhor, professor Corujão, vão 3 triângulos. Faça-o bem colorido e coloque lá na floresta, onde ele gosta de viver com seus amigos e com seus aprendizes. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijos. Tchau.